Música Há quatro anos, o X-Espirito, nosso querido Chaves, nos deixava. E agora, quem poderá nos consolar? Eu! Isso, ele mesmo, suas histórias, seus personagens, sua obra que se mantém viva e que nos fará sempre sorrir outra vez, mesmo sabendo que ele não está mais entre nós. Cada uma de suas criações é imortal e se manterá sempre em nossa memória e em nossos corações. Música Eu quero apresentar para vocês esses bonecos aqui da Turma do Chaves, que são muito importantes para mim, pois fizeram parte da minha festa de aniversário de 29 anos. Minha esposa, Annie Kelly, confeccionou esses bonecos em feltro e fez uma festa linda que eu vou apresentar para vocês através de fotos desse meu aniversário. Não faltou nenhum detalhe. Como vocês podem ver, tivemos a marreta biônica do Chapolin, as pílulas de Nanicolina, a bola quadrada do Kiko, o barril do Chaves, a tienda del Chavo, a tenda dos refrescos do Chaves. Ela cuidou de todos os detalhes. Tivemos até o sanduíche de presunto. E como eu achei tudo muito legal, eu queria mostrar com mais detalhes para vocês. Música 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 Então, vou mostrar aqui para vocês agora os detalhes dos bonecos. Primeiro a gente tem aqui a bruxa do 71, né? A dona Clotilde. Vê como ela está bonitinha. Música Música Aqui o senhor Barriga, sempre com sua mala, o dinheiro de marenta, o dinheiro do aboguel, e aqui o nhonho. Música Está até esbelto, né? Música Música Aqui o maestro Longaniza. Música Mestre Linguiça, né? Professor Girafales, o seu tradicional ramo de flores. Música Música Aqui a dona Florinda. Florinda. Florinda Corcuera Vigialpango, viúva de Matalascayano. Florinda com sua tacita de café. Música Que ensina o Kiko, aqui do lado da sua bola quadrada. Kiko, Kiko. Ra, ra, ra. Seu perninho de marieiro, seu uniforme de marieiro. E que a Chiquinha latiu em Brina, com seu pirulito, deixando um verde casacão. E aqui o Chaves, o Chavo de Lucho, querido Chaves, ao lado do seu amigo, separado. Seu Madruga, o Dom Ramon, o João Damon, como às vezes ele trocava, dizia errado. E por fim, nosso herói latino, o grande Chapulim Colorado, vermelhinho, polegar vermelho, o Chapulim Colorado. Legal, né? Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então vamos lembrar com saudade, mas com muita alegria do Chaves, nesses quatro anos de sua partida. Prometemos despedirnos sin dizer adiós jamais, Pois sabemos de reunirnos muitas vezes mais.